Tarde da noite eu vou lá, nunca me aviso onde ela vai ficar Deixa todo mundo o que pensar, são várias fitas nem vou complicar As suas ideias não, drinks me leva até ela Enquanto o meu whisky ainda gela, ela vive na panela Vive com um bonde de amiga na festa, pela festa, ela festa O que for de rap ela fecha, não tem presta Acende outro beck sem pressa, sem conversa Mano, que mina é essa? Mano, tem mais um show pra fazer Onde será que ela foi se meter? Levo daqui pra dizer, levo daqui pra ver então qual vai ser Ela perde mó tempão falando de mim Não tem noção nenhum, pouco do que eu já fiz Vou ficar de canto, mais tarde que eu canto Elas tão em pranto, me chantageando, tudo embaçando e mudando Entre a fumaça, ela se esconde bem, faz bem como ninguém Tô há muito tempo querendo e ela não vem Sabe como me deixar assim? Sabe sim, sabe? Todas sabem também que eu vim O meu caminho é esse Sei que ela se amarra no verde Se comparecesse, te barulhava na parede Ou, talvez nem merecesse Melhor mesmo as vezes Vejo você um dia desse Tarde da noite eu vou lá Nunca me avisa onde ela vai ficar Deixa todo mundo o que pensar São várias fitas, nem vou complicar As suas ideias não Trinks me leva até ela Enquanto o meu whisky tá gela Ela vive na panela Vem com um bonde de amiga na festa Pela festa, ela testa O que for de rap, ela fecha Não tem precha Acende outro back sem pressa Sem conversa Mano, que mina é essa? Mano, tem mais um show pra fazer Onde será que ela foi se meter? Levo daqui pra dizer Levo daqui pra ver então qual vai ser Qual vai ser? Ela perde mó tempão falando de mim Não tem noção nenhum Pouco do que eu já fiz Vou ficar de canto Mais tarde que eu canto Elas tão em pranto Me chantageando Tudo embaçando e mudando Entre a fumaça ela se esconde bem Faz bem como ninguém Tô há muito tempo querendo E ela não vem Sabe como me deixar assim? Sabe sim Sabe, todas sabem também Que eu vi Meu caminho é esse Sei que ela se amava no verde Se comparecesse Te barulhava na parede Ou talvez nem merecesse Talvez não mesmo as vezes Vejo você um dia desses Yeah, 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 yeah Obrigado.